Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso CaionCast. E hoje o tema é muito importante para você que está começando, para você que está estartando, está sedentário, nunca fez nenhum tipo de atividade física, nós vamos falar aqui sobre os sete hábitos simples para começar a emagrecer e estou aqui hoje com a Nath e com o Caio para a gente discorrer um pouquinho sobre isso, sobre os sete hábitos que você precisa incluir aí, começar a praticar para você poder estartar isso daí, bora? Bora lá, inclusive vamos conceituar de novo, eu acho importante a pessoa entender isso para ela começar a saber, por exemplo, você falou sobre atividade física, lembra que tem três tipos de categorias e a gente vai falar sobre o que a gente vai falar hoje, vamos lá, primeiro ponto, o que acontece? Existe uma categoria que é a que você falou, atividade física, o que é uma atividade física? É colocar o físico em movimento, então passear é com o cachorro é atividade física? Sim. É atividade física, o que mais que é atividade física? Varre a casa. Varre a casa, atividade física, está tirando o cu, está saindo da inércia, está fazendo alguma coisa, é atividade física. Aí tem um segundo, mas tem um ponto, né? Atividade física, emagrece? Não. Traz saúde? Não. Não. Agora, exercício físico, né? Exercício físico é você fazer algo direcionado com um objetivo, começo, meio e fim, durante um determinado tempo, alguma coisa que tem de forma intencional, é colocar o físico em movimento, ou seja, é uma atividade física, só que de maneira um pouco mais intencional, por exemplo, vou fazer uma caminhada de 10 minutos, é um exercício físico? Sim. É, o que mais é um exercício físico? Um pedal? Um pedal também, um pedal. É fazer uma série básica na academia de 3 de 10, é um exercício físico? Sim. É um exercício físico. Então, agora, traz saúde? Traz. Traz saúde? Necessariamente traz resultado estético, performance, melhoria de condicionamento, emagrecimento, define o corpo, traz, deixa você gostosa, exercício físico por si só? Básico? Não, necessariamente. Não, necessariamente. E se deixa, digamos, é um resultado pequeno. Percentual bem baixo. Agora, tem uma outra categoria, mas que a gente, é legal falar aqui, mas não vai ser o tema de hoje especificamente, que é o treinamento físico, que é o que a gente faz no personal online, que além de promover saúde, promove também resultados estéticos. O treinamento físico engloba os outros dois, que é a atividade física ou exercício físico, porém, o treinamento ele tem um plus de que? De sempre estar estimulando você a se superar. Seja a ter mais força, seja a ter mais condicionamento, ou seja, é a caminhadinha que se você caminhou meia hora, pô, que tal agora meia hora em... Você caminhou meia hora em 45 minutos. Que tal você caminhar agora meia hora em 40 minutos? Que tal você caminhar meia hora agora em 30 minutos? Que tal você caminhar agora 40 minutos ao invés de 30 minutos, né? Em vez de fazer 3 de 10 na academia, que tal você ajustar melhor essa carga, ir até a falha e fazer uma estratégia de pico de contração, que é o que a gente aplica às vezes no personal online, fazer, usar um método X ou Y, ou seja, é sempre tirar o corpo da zona de conforto. Isso garante resultado estético, te deixa gostosa, faz você perder a barriga com mais velocidade, isso é treinamento. Só que como hoje o tema é pro pessoal iniciante, a gente não vai falar sobre o treinamento, a gente vai até o exercício físico, tá? Pra fazer as pessoas, e não só de exercício, a gente vai falar também de hábitos, ou seja, quais são os 7 hábitos? Beleza, por onde que a gente começa? Se você tá aí, né, parado, o pessoal que não faz nada, né, esse podcast é pra você, pra você sair da zona de conforto. E eu acredito que uma coisa simples, que muita gente negligencia, né, que é beber água, tomar água. Poderíamos começar por aí. Poderíamos começar com isso, que é um ponto simples, de fácil acesso ali dentro da sua casa, e tem muita gente que negligencia isso, tomar água, principalmente quem mora na região mais fria, né, quem passa assim pelo inverno, eu falo porque quando eu, eu sou do norte, né, sou de Belém do Pará. Me mudei pra Curitiba lá, o inverno é complicado. E você tende a tomar menos água no inverno. E eu que tô ouvindo, certo? Vamos lá, eu tô ouvindo, vou falar assim, ah, não é possível que eu tô aqui nesse podcast pra ouvir que tem que tomar água. Por que que tem que tomar água, Nath? Por que que tem que tomar água? Seu corpo precisa, né, a gente tem o corpo ali, é 70% de água. E existe até um cálculo que tem um mínimo de água pro seu corpo, pra você tomar durante o dia, que é o seu peso vezes 35, no caso, 35 vezes o seu peso. Sim. Por exemplo, eu tenho 64 quilos, eu pego 35 vezes 64, 2 litros e 240 ml, então 2 litros e 300 ali é o mínimo todos os dias. Então, se você não toma o mínimo todos os dias a longo prazo, o seu corpo vai ter um prejuízo, você vai ter, vai desencadear cálculos renais e por aí vai. Mas assim, você precisa o mínimo do mínimo. Quem tá ouvindo, então, faz a conta agora. Vou fazer a minha aqui, ó, 74 quilos no momento vezes 35. Ao contrário. Não, acho que até deu, né? Não, deu. Deu. Isso aqui vai dar o quê? 2 litros e 590, ou seja, 2 litros e meio por dia no mínimo. No mínimo, todos os dias. Então, cada um aí agora faz a conta, pega seu peso e multiplica por 35 pra você chegar no mínimo, ou seja, isso é o mínimo. E vamos só, antes de eu falar assim, como beber isso, né? Porque a pessoa fala, ah, então eu posso beber de uma vez ao longo do dia, como é que funciona? Mas quais mais benefícios que você acha que... Por que a pessoa não deveria negligenciar? Porque ela vai achar assim, ah, é bullshit. Todo mundo fala isso, mas vamos... Quando a gente ensina, quando a gente... Né? Você até mesmo falou, né? Várias vezes pra gente. Quando a pessoa entende o porquê, ela vai ter mais facilidade de seguir o que tem que ser feito, do que simplesmente alguém mandar ela fazer. Ah, beba mais água. Ah, vou beber mais água. Agora, você tem que beber mais água por quê? Vamos lá. Primeiro pra evitar problemas, cálculos renais e por aí. Mas beleza, evitei problema. Quais os benefícios eu vou ter? Um exemplo, se você sente que tem o intestino mais preso e tem dificuldade, verifica se você tá tomando água na quantidade... Não tá cagando direito. É, verifica se você não tá tomando água na quantidade correta, porque se não tiver, isso aí já vai te trazer um prejuízo danado, que você já começa ali a sofrer, não vai conseguir mais ir ao banheiro, vai te causar irritação, você vai ficar presa. E aquilo vai gerando um acúmulo dentro de você por causa dessa falta de hidratação. Então, eu acredito que mais um dos pontos de benefícios é esse. Mais uns pontos. E assim, o funcionamento muscular, né? Você pega a parte muscular do nosso corpo, 70% é água. É praticamente composto por água. E se você quer melhorar a qualidade do seu metabolismo, ou seja, se você quer emagrecer com mais facilidade, se você quer engordar com mais dificuldade, a água vai ser fundamental pra equilibrar esse seu metabolismo. E não só questões musculoesqueléticas, mas a questão mental também, né? Quando você tá com sede, você começa a ter influências negativas até na sua produtividade, né? Tudo que envolve mentalidade, no trabalho, raciocínio, lógico, muita coisa é comprometida com o seco. Não é igual o carro, o carro tem lá o... Tem que ter o combustível. O combustível não, e tem até a parte da água do carro mesmo, né? Que se o carro não tem, ele ferve, né? De alguma forma. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Então, aqui estão algumas pinceladas do porquê que a água vai ser fundamental nesse seu processo de emagrecimento, né? Ah, que é sistema digestivo, né? A gente tá falando do intestino, mas até pra você ter uma melhor absorção dos nutrientes que você consome ao longo do dia, pra sua digestão funcionar melhor, pra, enfim, você ter os benefícios que a alimentação te traz de alguma maneira, até aquela alimentação ruim, tá? A pessoa que, por exemplo, a pessoa que enche a cara num dia, o que que acontece imediatamente depois? O organismo grita. Grita por água. Grita por água. Grita. Mas, olha só, se o organismo tá gritando por água, é porque, meu, você chegou num estado de calamidade. Sim, sim. Então, assim, por isso que a gente fala, né? Ah, vai beber? Bebe sempre uma aguinha de outro. Um vinho? Beba uma água de outro. Vai beber um uísque? Uma aguinha? Uma cerveja até? Bebe uma aguinha de outro. Porque você vai minimizar os efeitos negativos até do álcool, excesso de açúcar. O que que acontece quando você come muito sorvete e chocolate? Grita por água. Grita por água. Grita por água. Sim. Tudo isso. Então, a água vai minimizar os efeitos negativos que a alimentação não saudável te traz e maximizar os efeitos positivos que a alimentação saudável te traz. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi uma nutricionista falando que, às vezes, às vezes, é possível que você sinta que está com fome, mas, na verdade, você está com sede. Não sei se isso é verdade, não fui a fundo, né? Não sou nutricionista para falar aqui, mas, às vezes, você percebe. Se você está com fome, toma uma água lá. Vê se passou. É, vê se deu uma amenizada. Sim. E, ó, como é que eu vou saber se eu estou tomando esse mínimo adequado, se eu estou bem hidratado? Olha a cor do xixi. Exatamente. Xixi clarinho, sinal de hidratação. Xixi mais esverdeado, amarelado, mais neon, sinal que você já está desidratado. Sim. É um sinal que já está ruim. Então, assim, tenta perceber. Xixi tem que estar sempre clarinho. Aquele xixi que você nem traz para nem precisar descarga, porque está clarinho. Se o xixi está muito esverdeado, sinal que está faltando um pouquinho de hidratação. E, só para a gente passar para o segundo tópico, eu acho que é importante o pessoal saber. Nath e Bianca, o que vocês acham? Eu fiz a conta aqui minha, né? Dois litros e meio. O que é melhor? Eu tomar de uma vez? Eu tomar esses dois litros e meio divididos três vezes ao dia? Eu tomar... Como que eu tenho que tomar isso aí? Ah, ao longo do dia. Eu acho que... E aí, fica até uma dica para o pessoal. Prepare a sua água do dia, gente. Pegue duas garrafas. Pega, deixa aquilo lá cheio e vai esvaziando ao longo do dia, né? Exato. Carregue isso com você para o lugar que você for. Já deixa preparado, porque aí... Igual você perguntou, ah, como será que eu vou saber? Tá, olhar o xixi é um indicador? É um indicador. Mas, tipo assim, prepara. Se você fez a sua conta aí, prepara lá os dois litros e deixa visual ali na sua frente. Tem que for num galão pet de coca vazia, né? Exato, e vai esvaziando isso ao longo do dia, né? Tem aplicativos hoje em dia, se você for... É, que ele vai te lembrando, né? Coloca lá o lembrete, o despertador para te lembrar mesmo de beber. Exato. E lembrando, gente, que é a água, né? É a água. Ah, suco vale, refrigerante vale. Não, não vale. A gente está falando de água. É água, gente. Água de verdade. Ah, mas o suco tem água. Beleza, mas é um plus, então. Mas você não vai se hidratar com dois litros de suco, né? O suco você vai tomar um copo. É 200 ml. Não é relevante. Um ponto importante, né? A pessoa, ah, mas eu não consigo, não tenho facilidade. Mas, assim, quando você se força a fazer isso, o seu corpo, depois de uns 21 dias, mais ou menos, se você fica sem tomar água daquele determinado horário que você tinha cronometrado, o seu corpo já pede. Você fica seco. Exato. Exato. Depois de um tempo. É só o início que fica mais difícil. Mas depois de virar um hábito... É tomar sem sede, às vezes. É, exatamente. É tomar sem sede. Eu tenho hábito de tomar de manhã e já vai uma copada de manhã. Acordou. Primeira coisa. Inclusive, é recomendado mesmo, né? É recomendado. É recomendado, sim. Para dar uma limpada, é. Para dar uma limpada. Ah, mas tem que tomar com limão e não sei o quê e... Não, gente. É água pura. Pronto, acabou. Não preciso inventar moda. Vai lá, enche um copo e pronto. E saiba, toda vez que você sentou em algum lugar, pô, tenho água aqui? A primeira preocupação que eu tenho é essa. Eu sento para trabalhar, primeira preocupação. Tem água? Tem internet, tem água? A gente anda com a garrafinha, né? A gente sempre anda. Exato. Sempre anda. No carro. Eu ando com a garrafinha. Eu tenho a garrafinha do carro, tenho a garrafinha do escritório, tenho a garrafinha em casa. É garrafinha na cadeira. É garrafinha para tudo. Sim. Então, assim, é criar esse hábito realmente aí, porque é fundamental. Aí, eu ia falar uma coisa que é muito corriqueiro. Gente que tem dor de cabeça constantemente, já viu? Tem gente que todo dia tem dor de cabeça. Pode ter certeza que é desidratação. Claro que... Ah, é certeza, certeza. Não. Mas a grande parte disso pode ser desidratação. Só de você estar melhor hidratado, você vai tirar esse sintoma de dor de cabeça. Sim, com certeza. Entramos no próximo tópico. Então, falaremos sobre sete hábitos simples, tá? Simples. O objetivo hoje é tirar você da inércia, fazer você emagrecer de uma maneira... Sim, é você estartar. E saiba, você que está acima do peso, ou que precisa, de alguma forma, ser um pouco mais saudável, sente que não está saudável, que de alguma forma fez exame, está tudo desregulado. O objetivo hoje é te dar um primeiro passo. E para você que vai dar o primeiro passo, é mais fácil do que quem já está, digamos, mais treinado. Aquela premissa, né? Exato. Quanto mais... Quanto menos treinado você é, mais treinável você é. Sim. E quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Então, para você que é o sedentarão, ou a pessoa que precisa voltar, que treinou há muito tempo atrás, mas está parado, saiba, seguindo esses sete passos, você vai acelerar o processo, porque você está num período de inércia, possivelmente. Então, é sobre isso. E esse segundo ponto, muita gente deixa a desejar. Com certeza. Muita gente deixa a desejar. Geralmente, isso aqui vai só em duas refeições no dia. E olha lá. E olha lá. E é contra intuitivo. Exatamente. É a proteína junto com a alimentação. Sim. Muita gente. E principalmente quando fala que é emagrecer, a pessoa que tende a comer a proteína, geralmente só no almoço, porque não janta. Porque não janta. Tenho um péssimo hábito de não jantar, eu comer só uma bolachinha à noite, né? E acho que isso é ok, é até melhor do que janta, né? Exatamente. Ah, bolachinha é mais leve, chazinha é mais leve, mas não. Mas vamos lá. Vamos primeiro conceituar, né? O que é proteína? Vamos dar exemplos de proteína. Vamos. Pode começar. Ó, ovos, né? Ovos é o mais tradicional ali. Barato, bom. É barato nem. Não tá tão barato, não. Bom e barato, mas é uma barata com a carne. Sim. Fui comprar ovos esses dias. Nossa, eu também fiquei assustada. R$25,00 a bandeja com R$30,00. Ah, eu vi o peito de frango, quilo R$7,99. Eu vou ficar semana no peito de frango. Então, a segunda ponta é o frango, né? Falando frango de aves. Carnes, né? Carnes magras. Carnes magras. Aves, peixes, carne bovinas. Tem as proteínas vegetais também, né? Sim. Inclusive... Queijos. Queijos, laticínios. É, só uns parênteses, né? Por exemplo, carne não é todo tipo de carne. Eu vou te falar o que eu penso por prioridade de carne. Geralmente, quando eu vou no supermercado, eu penso, primeiro, eu penso no frango, que é o mais... É proteico, é magro, é mais barato, é mais digestivo e tudo. Eu penso no frango. Ah, não tem frango ou enjoei de frango. Minha segunda opção é, de repente, pensar num peixinho mais leve. Pegar uma tilapinha, algo nesse sentido. Outra opção, ah não, não quero carne branca. Eu tô afim de carne vermelha mesmo. Eu penso em patinho. Uma carne magra, um patinho. Aí, geralmente, eu peço patinho moído. Que aí, eu faço uma carne moída, refogadinha. Enfim, eu acho que é mais simples o preparo. É magro, é bom também. Ah, não dá. Eu quero uma carne de porco, um lombo suíno. Um lombo suíno também é bacana. Então, assim, pelo menos é o escopo aí das quatro principais carnes que geralmente eu consumo, né? Aí, você fala de laticínios. Leite, queijos e derivados. Tem proteína? Tem proteína. Só que não compara o nível de proteína com carne e com ovos. Sim. Então, assim, não tem como. Quem são os campeões? Quais são as coisas que não podem faltar na sua alimentação diária? Acho que a gente pode falar de um geral, né? Tipo, por exemplo, proteína junto com alimentação. No caso, café da manhã. Café da manhã. Ovos, ali, o queijo branco magro, né? Sem pota, ali. Exato. Mussarela, pode? Eis a questão. Eis a questão. Pode, pode. Tem proteína? Tem, mas tem muita gordura junto. Gordura ruim, né? Que é diferente. Tem gordura que é boa, mas é uma gordura ruim e tal. Então, assim, queijo... Tem várias opções, pô. Queijo Minas, ricota, queijo cottage. Ah, mas não tem o gosto que tem a mussarela, o queijo prato, parmesão. Tá, não tem, mas é uma questão de adaptar a paladar, né? Por exemplo, se você come hoje a tapioca com mussarela de manhã, manteiga e mussarela. Coloca só a tapioca. Pode, deixa a mussarela, mas tá com os dois ovos. Exato. Põe a proteína junto da alimentação, né? É isso. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Eu acho que a gente pode dar um cardápio no final aqui. Sim. No final. Você vai ter uma noção, assim, no final a gente deixa esse cardápio. Você vai seguir mais ou menos isso aqui, que é o que a gente segue. Vocês podem falar até o que vocês comem. Mas vamos voltar pra esse ponto da proteína, que eu acho que tem muita dúvida disso. Tipo, ah, isso aqui é proteína ou não é? Tem gente que acha, por exemplo, tem gente que... Eu já ouvi gente achando que a aveia é proteína. Eu já ouvi gente achando que a soja é proteína. E olha, tem proteína na soja, na aveia? Tem, mas assim, é irrelevante a quantidade, praticamente. É muito mais carboidrato que proteína. Então, assim, quais são as top? Ovos, carne, mas só ovo e carne. Nossa, também você pode variar e facilitar o preparo com whey protein. Tá aí uma função do suplemento. Ah, mas o whey não é pra quem quer ganhar músculo? Não. Whey protein é simplesmente uma proteína isolada, pra emagrecer, pra ganhar. Então, whey, ovos e carnes. É o trio, assim, top. E dá pra ter whey vegano. Ah, eu sou vegano. Tem whey vegano. Exato. Então, assim, três. Aí depois disso, tem os laticínios. E depois disso, vocês podem complementar aí comigo, mas a questão, por exemplo, alguns vegetais que têm altos índices de proteína, que têm boas quantidades, né? Mas que não comparam com os ovos ainda, mas que são bons. Vegetais de cor verde escura. Brócolis é muito bom. Brócolis, couve, espinafre. Não é à toa que estão desenhando Popeye, né? Espinafre, rúcula. Exatamente. O que mais que tem proteína, gente? Grão de bico. Pois é, aí já entra naquilo isso. Sim, mas pra quem é vegetariano, vegano, né? É uma opção. É uma opção. Então, assim, demos algumas opções. O que conceitamos? Isso são as proteínas, né, gente? São as proteínas. E aí a gente tá falando... Por que a gente tá falando de proteína? Porque geralmente, ao longo do seu dia, e a gente vai dar exemplos aqui, café da manhã, lanchinhos, almoço, jantar, as pessoas tendem a consumir nada ou muito pouco de proteína. E qual é a quantidade ideal? Vocês têm essa noção? Por refeição? Tem um cálculo lá por quilo de peso também, não tem? Tem um cálculo por quilo de peso. A pessoa objetiva emagrecimento, ganho de massa muscular. Mas vamos dar um exemplo, assim, mais palpável. Qual que é a média calculada, por exemplo, vamos pegar em relação... Vamos lá das top, né? Whey. Geralmente é um scoop. Tem gente que precisa de dois scoop. O cara é grande, o cara precisa ganhar... Dois scoop por dose. Mas geralmente é um scoop. Ou seja, um dosador, que é o equivalente a 25 gramas de proteína, é o suficiente para ela tomar numa refeição, ok? Ovos varia. Mas geralmente... Geralmente é em torno de... Dois a seis ovos. Dependendo do sujeito, da pessoa. Do sexo, do tamanho da pessoa. De dois a seis. Porque cada ovo tem ali uma média de seis gramas de proteína. E se você precisa de mais ou menos umas 25 gramas de proteína, equivalente a um scoop, vamos considerar que você precisa ali de uns quatro ovos, em média, por refeição, para poder bater ali o mínimo que você precisa, para não ficar aquém. Porque o nosso objetivo aqui é alertar as pessoas que estão ficando aquém. Ou seja, está consumindo menos do que deveria. Sim. Então, de dois a seis, vamos colocar assim. Frango, qual que é a medida interessante? Dá a palma da mão, né? Dá a palma da mão. Dá a palma da mão. A palma da mão livre. Então, abre bem a mão ali, a tua mão. Não entende o tamanho da mão. Não entende o tamanho da mão. Mas... Geralmente, vai estar até personalizado. As pessoas que são pequenas, precisam de menos um pouco. Então, assim, a palma da mão é o tamanho do bife que você precisa. É. Na hora do almoço ou no jantar. Que vai... Erra muito, né? Eu vejo o pessoal que está começando, não tem muita noção. Pega só um pouquinho de carne. Nossa, erra demais. Eu vejo pela minha família. Eu dou conselhos e tal. Mas aí, você vai ver a quantidade de carne no prato. Carne, eu falo de modo geral. A gente mistura, como é conhecido. Então, eles pegam só um pedacinho. Às vezes, não dá nem rotora do dedo. Não dá? Não. E sabe o que acontece na minha família? Na Bianca também, com certeza. Na tu também, Nath. Com certeza. Mas o que acontece na minha família? Ah, mas... E presunto? Não é a carne? Né? E peito de peru? As pessoas acham que peito de peru é saudável. É, saudável. Gente, peito de peru não é saudável. Deixa eu falar. Eu não sei por que é processado. É processado. Tem excesso de sódio. Por que não é saudável? Excesso de sódio naquilo ali. Processado. Alimento processado, cancerígeno. Então, eu evito. Proteínas que eu... Coisas que são proteicas, mas eu evito. Salsicha. Salsicha, exato. Eu ia falar sobre isso. Peito de peru, mortadela, presunto. Tudo isso eu evito. Quer dizer que é o demônio. Eu nunca como. São alimentos proibidos. Não. Eu como, mas assim, é raríssimo. É raríssimo. Então, assim, são coisas que eu tirei. Eu não vou utilizar essa proteína pra compor na minha alimentação, na minha refeição. Não é isso? Exato. Porque a pessoa vai olhar lá. Ah, mas é proteica. Não, mas é horrível. Não. Consuma esse tipo de coisa. Vez ou outra. Me deu muita vontade de comer um cachorro quente. Tá tudo bem. Mas a questão é. Isso não pode estar no teu escopo diário. Tá? E aí, a gente entra até naquela premissa, né? Que é. Desembale menos. Descasque mais. Descasque mais. E aí, isso entra pras proteínas também, nesse sentido. Perfeito. E depois a gente vai dar mais exemplos de refeições. Vamos passar para o terceiro tópico, então. Que é o quê? Cinco minutos de exercício. Cinco minutos. Cinco minutos. Pra você que tá começando. Cinco minutos já seria um start. Ativa o metabolismo. Já seria um start pra pessoa, né? Sim. Olha. Cinco minutos de exercício. E aí, entra num ponto aqui que é o seguinte. Que a gente precisa deixar muito claro pras pessoas. O que que é o ideal? O que que a OMS recomenda? A Organização Mundial de Saúde. Trinta minutos de atividades diárias. De exercício físico. Só que uma pessoa que não começou, que tá em dificuldade. Essa pessoa muitas vezes fala assim. Ah, mas trinta minutos, uma hora, meu Deus. E ela acha que é muito difícil. E às vezes é. Pra essa pessoa começar. E aí, funciona começar cinco minutos? Funciona. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que abordar aqui. Esses cinco minutos de exercício. Eles não podem ser extremamente leves. Extremamente que eu digo assim. Se você faz uma caminhada igual você passeia com o cachorro. Cinco minutos. Vale como exercício? Não vale. Porque entra naquela categoria que a gente falou no começo. Sim. É uma atividade física. O que que é um exercício? É aquilo que gera um esforço além da atividade física. Além do normal. E é mais direcionado. Então assim. Vai fazer cinco minutos? Faça uma caminhada forte, por exemplo. E aí você vai falar. Nossa, cara. Mas você... Eu já vi até vídeo teu falando mal da caminhada. Que a caminhada não emagrece. Realmente. Reforço. Caminhada não emagrece. O que emagrece é dieta. O grande ponto é. A caminhada. Mesmo pra você que não faz nada. Fazer cinco minutos de caminhada forte. Já vai estartar você nesse escopo aqui de sete hábitos. Pra você começar a emagrecer. Então pode ser um início pra você. Sim. Cinco minutos de caminhada forte. O que que é caminhada forte? Não é no ritmo de passear com o cachorro. Cinco minutos. Mas sim. Não vai... Vai... Não. Não vai emagrecer. Mas vai te trazer já uma melhoria de saúde. E pode ser um start pra você passar. Pra dez. Pra vinte. Quem sabe pra dentro. E pra você entrar, né. No escopo do... Que a OMS recomenda. Não. Não que você falou. Ah, do treinamento. Do treinamento físico. Exato. Se a gente for dividir aqui em níveis, né. A atividade física. Exercício físico em segundo. E treinamento físico. Pra pessoa que tá começando, estartando. Tem que tá ali nesse meio, né. Tem que tá no exercício. Do meio. Exato. Que é o nível médio. Eu diria que a única pessoa que vai, né. De repente. Eu acho que não. Mas pode ser que sim, né. Tem alguém nos ouvindo que é um obeso mórbido. O que que é um obeso mórbido? É aquele obeso que não levanta nem da cama. Pra aquele cara fazer uma atividade física já é o início. Ou seja, se ele levantar da cama uma vez por dia, ele já não levanta. E tem situações assim, tá gente. É que a gente não vê. Porque até porque a pessoa fica dentro de casa, não levanta a cama. Sim. Mas pessoas assim, só pelo fato de elas levantarem, sentarem na cama e trabalharem a respiração por cinco minutos. Ou seja... Só fazer a respiração por cinco minutos é um início pra pessoa estartar. Olha que louco. Mas a gente acredita que não é a maioria que tá nos assistindo. E a gente tá recomendando você, que possivelmente já faz atividade física. Já passeia com o cachorro, já limpa a casa, já levanta, já anda. Você começar pelo exercício físico. Então a gente tá indo devagar contigo aqui, né? Na meiuca ali, mas ainda assim devagar. O melhor é o quê? Fazer musculação. Trinta, quarenta minutos. É. Mas se pra você isso não é o ponto ainda, então vem com a gente. Cinco minutos caminhada. O que mais que pode fazer em cinco minutos? Fazer uma aula de dança, sei lá, uma pessoa que... Pode. Ah, eu quero começar, mas eu vou... Não quero pegar peso agora, quero começar a básica. Eu vou me matricular na academia e vou começar uma aula de dança. Então, um zumba, alguma coisa, só pra ir tirando o corpo do movimento. Sim? Pode. Dá pra fazer. Pode também. Pode também. E o que tem que deixar claro pra essa pessoa, né? Que, ah, eu vou entrar na academia, não gosto de musculação, eu vou fazer. Deixa eu te falar. Você pode continuar não gostando. Eu também não gosto. Você não precisa gostar, você precisa fazer. Exato. Eu não preciso gostar, eu preciso fazer. Então, assim, entenda, você pode começar com uma aula de dança, você pode começar com um treininho funcional, uma coisa mais básica, qualquer coisa você pode começar, qualquer coisa é válida pra iniciar, mas entenda, tem que ter prazo de validade pra você passar pro próximo nível, senão você não vai melhorar a sua estética. A gente tá falando de três níveis aqui. Três níveis. Então, eu vou começar com uma caminhada, vou começar com um funcional, não gosto de musculação, tá tudo bem, mas que dia que você vai parar de ser uma criança e ser um adulto? Te falar assim, eu não gosto, mas eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso aqui até a metade do ano, ou até o mês que vem, e no mês que vem eu vou começar a musculação. Tem que ter esse dia do chega, esse dia de agora eu vou passar de fase. É igual um joguinho. No joguinho você não joga o joguinho do Mario, você faz a primeira fase. Não vai ficando difícil, segunda fase, terceira fase. No teu corpo, pro teu corpo reagir, emagrecer, pra te dar aquele corpo que você quer, ou a saúde que você quer, você precisa ter as fases. Então, tem gente que começa na fase easy, né, dessa fase primeira, que quer ficar só na primeira fase. Aí fica caminhando o resto da vida. E o tempo passa, né? O tempo passa. Essa pessoa vai engordando e fala, ai meu filho, eu tenho gente lá em casa que é assim, caminha a vida inteira, 30 anos, e fala, ai, não sei o que eu faço, porque eu caminho todo dia, eu falo, eu sei, você caminha todo dia, é por isso que ela consegue. Esse é o ponto. Exato. Então, mais ou menos isso, tá? Vamos passar pro próximo passo. Estabelecer horário para comer. Olha, eu não sei, pra vocês, né, nós aqui, nós três aqui do podcast, a gente já tem esse hábito instalado e parece que é tão automático, ou seja, eu não consigo, eu não consigo comer fora do horário que eu tenho pra comer. Se você tá aqui agora, você me oferece um, sei lá, você quer um pãozinho, a chansão que eu vou falar não pra você. Falar, não, obrigado, já tomei café da manhã e daqui a pouco eu vou almoçar. Eu não tenho espaço pra comer um pãozinho agora, porque eu tenho meus horários muito pré-definidos, muito definidos. Agora, tem pessoas que têm muita essa dificuldade. Ela fala muito sim e pouco não. Sim. Tudo que oferece é sim, é igual cachorro. Cachorro, tudo que você oferece, aí pega. Sim. Né? Cachorro vem, não importa o horário, não importa se você der, o cachorro tá comendo. E tem pessoa que se comporta igual um cachorro. Então, assim, não somos cachorros, somos seres pensantes. Eu, muito tempo, fui largada, assim, pra falar a verdade. Hoje eu tenho isso, eu, tipo, eu tô com a minha sogra em casa lá e eu falo com ela, hoje eu bato ponto pra comer, né? Tem um horário que eu como. Bater ponto pra comer, boa analogia. Hoje eu bato ponto pra comer. Mas, assim, por muito tempo eu fui bem largada em relação a isso. Não tinha, tipo, eu acordava, na hora que eu acordava eu tomava café, e depois eu almoçava, na hora que dava o meio-dia, que é tradicional, né? Meio-dia, uma hora almoçar. Aí, com meia-tarde, se tinha alguma coisa, duas horas da tarde, você já bliscava. Ou, por exemplo, se tá no trabalho, o pessoal aparece com alguma coisa, depois do almoço, você já come, quer, quer, me dá. Aí, quatro horas é inteira, vamos comer coxinha. Aí, à noite, chega em casa, já leva um pão. Aí, quando dá umas dez horas, você janta, você vive meio desregrado. E é comum. É comum. Tipo, eu vejo pela minha família, pessoal, muito assim. Bem desregrado, não tem um horário. A gente fala, hoje é comum pra mim já ter um bater ponto, né? Mas pro pessoal, não. Eles vivem uma realidade, assim, que vai deixando a vida me levar em relação à comida. Exato. Na hora que aparece na sua frente, come. E sabe uma coisa que todo mundo come e não percebe que faz mal? Não é que faz mal, mas que engorda e que parece inofensivo, parece normal. Balinha, chicletinha. Pelos belisques, né? Pelos belisques. Tipo, ah, uma balinha. Você quer uma balinha? Ah, quero. Quer um chiclete? Quero. Gente, aquilo ali, você dá uma informação, né? Pro seu organismo de que precisa de insulina ali. Então, você colocou pra dentro, o teu organismo começa a produzir insulina e tal. E tem gente que fala assim, eu tenho dificuldade de perder barriga. Esse é um dos motivos de você estar sempre dando um pico ali de insulina. Ou seja, em vez de você usar esse pico no momento certo, com o alimento certo, você fica usando ao longo do dia inteiro. Então, assim, é um dos motivos que te dá barriga, que te faz engordar, que te deixa com o metabolismo mais desacelerado. Isso, esteticamente, falando de saúde, é horrível, né? Sem falar que tem açúcar na maioria desses alimentos. O cafezinho com açúcar ao longo do dia é muito comum. E pode se tratar como uma refeição, porque um cafezinho com açúcar tem muita caloria. Então, pô, retira o açúcar do café. Inclusive, assim, ó. É um dos próximos. É um dos pontos, ó. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente falou sobre, recapitulando, água. Segundo ponto, proteína. Terceiro ponto, cinco minutos de exercício. Quarto ponto, estabelecer horário pra comer. Ah, e só uma coisa pra fechar de horário, né? Quantos horários pra comer? Eu ia te falar isso. A gente poderia dar essas dicas, né? Vamos dar um exemplo. Sim, eu acho que assim, das refeições principais, né? A pessoa precisa estabelecer muito, deixar muito bem estabelecido as refeições principais com seus lanchinhos pra evitar o belisco. Porque aqui a gente falou de duas coisas. Falou dos horários e falou de beliscar ao longo do dia, né? Então, assim, entre uma refeição e outra dar aqueles belisquinhos, é um hábito horrível que você precisa tirar da sua vida. Principalmente se você quer emagrecer. E eu confesso que eu tenho bastante dificuldade com isso. Hoje, eu melhorei muito já, mas eu sou a pessoa que, sim, o Caio falou sobre, né? Falar muito sim. Às vezes eu... Ah, eu aceito. Ou eu me permito... Você fala mesmo muito sim. Eu me permito a aceitar esses belices. Mas é uma coisa que, tipo, direto eu estou trabalhando, né? Na minha cabeça pra falar, mas não. E colocar, de fato, esse horário de refeição é muito importante. Tá, falando de horário, então. Sim. Vamos lá. A Bianca falou sobre os principais horários de refeição. Quais são os principais, na minha opinião, que você não poderia pular e se pula, está fazendo alguma coisa errada? Café da manhã, almoço e jantar. Ah, eu não consigo comer nada de manhã. Meu estômago não aceita, não sei o quê. Porque, olha, existem estratégias... Ah, e jejum, não sei o quê. Existem estratégias que se o nutricionista te passa de acordo com a sua rotina, talvez faça sentido fazer um jejum. De repente, fazer uma, duas refeições por dia. Só que isso é a exceção. A gente está falando aqui de um padrão mais aplicável pra maioria das pessoas. E que se você não sente fome de manhã, alguma coisa já está desregulada no teu organismo. Tem alguma coisa errada aí. Ah, eu não sinto fome. Tem alguma coisa errada. Não, eu acordo muito cedo. É por isso que eu não sinto fome. Às vezes, eu acordo muito cedo realmente e realmente não sente fome. Está tudo bem, mas no primeiro momento que você sentir fome pela manhã, você vai fazer a sua refeição. Então, o ponto é café da manhã, almoço e jantar. Ou seja, o mínimo de três refeições, você tem que garantir. Agora, o que pode ficar melhor do que isso? Você ainda embutir entre essas principais um lanchinho. Mas um lanchinho não é um lanchinho coxinha, né? É um lanchinho com os nutrientes certos. Então, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, na metade desse tempo, embutir uma mini refeição. Entre o almoço e o jantar, embutir uma mini refeição. E ainda, se você é uma pessoa que dorme tarde, algo assim, você ainda pode embutir ainda algo que a gente chama de ceia, que é pós-jantar. É como se fosse ali, ah, jantou e passou três horas e você não foi dormir ainda. Talvez faça sentido alguma mini refeição ali também. Ou seja, de três a seis refeições é o padrão ideal. E isso vai depender muito da rotina da pessoa, né? Se isso vai encaixar uma nutri, com certeza poderia explicar isso melhor, né? Com certeza. E mostrar de acordo com o que a pessoa... Você não vai acordar dez horas da manhã, tomar um café, fazer o lanchinho às onze e almoçar meio dia. Exato. E a gente tá aqui num papel de trazer pra vocês dados estatísticos de informações do padrão, porque assim, a ideia não é prescrever. Até porque nós temos nutricionistas esportivas no nosso programa que cumprem esse papel com os nossos alunos, né? O que a gente traz aqui são coisas que a gente vê elas aplicando com os nossos próprios alunos. Sim, isso. Mas então é um ponto-chave. Horário. Horário. Vamos passar então pra... A gente tem mais três pontos aqui. E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Importantíssima. Esse próximo é um dos mais importantes e no final a gente vai passar um escopo geral de como que deveria ser uma alimentação simples, né? Vamos dar esses exemplos e encaixar tudo isso. Como é que seria uma rotina com base nesses sete hábitos? Como é que seria uma rotina desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Então, como é que você coloca na tua rotina esses sete hábitos da hora que acorda e da hora que vai dormir? A gente vai colocar esse exemplo pra você aqui no final. Boa. Próximo. Cortar adição de açúcar e sal. Muito importante, né, gente? E isso aqui já entra num ponto que o pessoal já vai muito... já pensa no... fala sal, já pensa no sal marinho, sal branco. Vai na refeição e já... Esse sal do Imalaia, não sei de onde. Tem muita coisa que tem sal. Exatamente, gente. É um ponto aqui que a gente até citou ali em relação, tu falou dos embutidos, né? Dos processados. Aquilo ali também é rico em sal, né? Total. O peito de peru, mortadela e etc. É um bacon processado, meu. Por só, por só. Um bacon processado, né? Aquele bacon ainda, raiz lá de Minas, que... Aquele que... Só em Minas. Que só em Minas. Aquele bacon raizão ali, que... Meu, fresco. Aquele bacon é bom. Até uma gordura boa. Sim. Proteína boa. Mas esse bacon do supermercado, embalado e tudo aquilo lá é muito... Puro. Puro sal, puro processo, enfim. E esses salgadinhos, né? Principalmente o pessoal que cozinha aí, tem mania de usar aqueles temperos prontos. Prontos. Nossa. Gente, é, então assim, cortados são de açúcar e sal. O que que seria esse açúcar e esse sal, né? O Caio já deu o exemplo ali de cafezinho. Cafezinho com açúcar, pelo amor de Deus, gente. No suco também. No suco, pelo amor de Deus. É tirar... É um paladar infantil que as pessoas têm. Exato. É um paladar infantil. Ah, eu não consigo. Como assim? Não consegue? Não consegue. Ah, então, sabe? Tipo, a pessoa já se coloca num ponto de não consigo, de é ruim. Só que ela não supera a barreira do contraste. Tem a barreira do contrário. É, a gente falou sobre isso ontem, né? No TIF, né? No TIF. A barreira do contraste é assim. A primeira vez que você experimentar algo que, digamos, é muito diferente daquilo que você tem o paladar e tá acostumado, dá um contraste muito negativo. Sim. Então, tá acostumado a tomar café com açúcar. A primeira vez que você molha o bico num café sem açúcar, né? Você toma com açúcar assim. Meu Deus, parece que tem até arrepio, né? Você fala, nossa, que negócio ruim. Ou seja, de 0 a 10, em termos de ruim, né? É 10. Na tua percepção de ruim, é 10. Na percepção de amargor, é de 0 a 10, é 10. Agora, numa segunda tentativa, ainda vai ficar ruim. Talvez fique 10. Na terceira, talvez ainda fique 10. Numa quarta, talvez fique 9. Sim. E, de repente, numa quinta, 9. Sexta, 9. E depois, 8. E depois, sei. Vai chegar um momento que esse contraste vai mudando. Isso é uma adaptação que o nosso paladar tem e todo mundo tem. Não é assim, aí eu não consigo. Não, o seu paladar é assim como o meu. Ele também é adaptável. Então, aos poucos, esse contraste vai mudando ao ponto de você inverter. E as pessoas, gente, acreditem. Isso se inverte. Eu inverti o meu. O meu também, né? Nós aqui. Nós aqui. A gente tem exemplo sobre o café super doce. O que é inverter? Hoje, quando eu tomo um café doce, me dá o mesmo arrepio horrível. Tipo assim, nossa. Como se fosse lá no... Quando você mudou o seu paladar ali do... Exato. E não quer dizer que eu não gosto de doce. Eu gosto de sorvete, eu gosto de chocolate. Mas o café doce, pra mim, não serve mais. Eu gosto. Eu tenho prazer em tomar um café amargo. Porque o meu paladar inverteu. Sim. E isso em relação ao suco. Em relação a tudo isso. A tudo. As pessoas ficam muito presas em relação ao paladar. Porque a gente não nasce sabendo o que é bom ou o que é ruim. Exato. A gente vai aprendendo no decorrer da vida. Nossa. Inclusive, se você tem um filho e fica dando coquinha pra ele, não faz isso. Entendeu? Quando eu vejo um pai dando coquinha pra uma criança, um bebê, dando coca pra criança, eu falo, gente, pelo amor de Deus, pra quê? Ai, tadinho. Tem que dar. Não. Quem sente a necessidade é você, seu imenso. Eu falo igual o rapaz que eu sigo, né? O Madeirine que eu sigo na internet. Quem sente a necessidade é você. Não é a criança, não. A criança não tem. Nem sabe o que é isso. Não sabe. Exato. Você tá criando esse hábito na criança antes mesmo dela poder ter essa... Essa realmente dessa... Ah, eu não consigo. Ah, eu não gosto. Ah, eu vou só uma adoçantezinha. Gente, adoçante é pior. Cuidado com os adoçantes aí. Exato. Mas assim, se submeter, falar se eu quero ou não, eu vou fazer. Eu sou adulto, eu tenho noções. Se eu tirar o açúcar, é bom pra mim. Então, eu vou, com o tempo, vai adaptando, né? Assim como a água. Sim. E aí, a gente pode entrar também falando sobre o sal, né? Sal aí, a gente... Ah, mas como assim vou fazer uma carne sem sal? Temperos naturais. Existem temperos naturais aí, ótimos pra poder dar o sabor que você precisa pra carne. Pra salada, pra... Né? Então, assim... Alho. Poxa, orégano, cheiro verde, pimenta e... Meu... Tem muitos temperos naturais. Muito tempero natural. E pra quem tá ouvindo e achar, nossa, que radical isso, mas assim, só de você cortar os temperos prontos, já é um start também. Já, você já... E usar só o sal e menos quantidade? Só o sal, viu? O sal com os temperos naturais. Não aqueles... Não sei se pode falar, mas... Aqueles temperos prontos, né? Porque tem bastante. Cuidado com isso, que isso aí só ilude. E aqueles tabletezinhos lá, aquilo lá, tabletezinho. Sim. E a gente tá falando aqui sobre hábito, né? Tipo, hábitos simples. Exatamente. Então, tipo assim, a gente não tá falando pra você cortar, carboidrato, você fazer dieta restritiva. A gente tá falando coisas simples, que se você mudar essas coisas simples, vai fazer total diferença. Você vai conseguir emagrecer com isso. Só com essas coisas simples. Aí, ai, é difícil. Pô, se isso for, se você não consegue vencer o sal, meu Deus do céu, tá complicada a coisa. Então, assim, Marta, é a pessoa que espera ser emagrecida. É a pessoa que não quer emagrecer. Sim. Ela quer ser emagrecida. Então, meu, é simples, tá? Tem um processo de aprendizagem do paladar? Tem. Mas é algo que não demora muito, ele aprende. É adaptável, né? É adaptável. Vamos passar pro próximo ponto, que meio que os outros dois pontos finais, eles se interligam antes da gente passar ali uma rotina ideal pra pessoa de começo ao fim. Sim. Os dois pontos finais, eles se interligam. Por quê? Os dois pontos finais são o seguinte. Os dois hábitos, né? Os dois hábitos finais, né? Deitar uma hora mais cedo do que a habitual, ou seja, pra você ganhar uma hora de sono, porque é extremamente importante pro seu processo metabólico, pro seu processo de emagrecimento e tudo. E, juntamente a isso, começar a calcular a sua última refeição pra duas horas antes de você dormir. Exemplo prático. Eu vou dormir, geralmente, 11 horas é a hora que eu deito pra dormir. Ou seja, o seu jantar deveria ser até as 9. O ideal. Pra você não dormir com aquela sensação que tá muito pesado, pra você fazer uma boa digestão e tudo. Então, ah, eu vou deitar meia-noite. Então, até as 10 é razoável você jantar. Vou deitar às 10, até as 8 é razoável. E se você tem o hábito, aqui eu quero colocar um desafiozinho. Se você tem o hábito de deitar às 11, você vai tentar se organizar pra deitar às 10. Se você tem o hábito de deitar meia-noite, você vai se organizar pra deitar às 11, uma horinha mais cedo. Mas, cara, mas por quê? O que isso tem a ver com o meu resultado? Sono, gente. É algo que regula o metabolismo. E você tem uma coisa tão importante quanto alimentação mais saudável, exercício físico é o sono. É um tripé que parece clichê, né? Ah, mas sono, tá, é igual a água, né? Ah, sei que tenho que dormir, tá sábado, mas não faz. Então, assim, se fizer, você vai colher os benefícios disso, porque o dia seguinte você vai ficar mais produtivo, você vai estar com o metabolismo mais ativo, mais acelerado, você vai conseguir até ganhar massa muscular de maneira mais simples, mesmo que você, enfim, não treine pra isso, você vai ter uma preservação maior da sua massa muscular, sua atividade mental fica melhor, enfim, seu desempenho é outro, né? Mas pode considerar aí, pontos aí desses últimos dois aí pra gente. Mas é aquilo, gente, é pra deitar, mas pra dormir, tá? Se você tem costume de ficar no celular até as horas ali, se você gosta de ficar, né, se atualizando, então deita duas horas mais cedo, você fica uma hora se atualizando, você desliga o celular, porque é muito comum hoje em dia, pessoal, né? Vai pra cama e se perde. Eu já aconteceu muito isso comigo antigamente, quando eu não me regrava. Você deita, até deita cedo, né? Deita nove e meia, dez horas, vai dormir meia noite, uma hora, porque ficou lá, mexendo, mexendo, mexendo. E aquilo é viciante, né? Ficar deslizando o dedo é viciante, você acaba não dormindo. Então, busque, sei lá, faz uma leitura de um livro, rapidinho tu dorme. Rapidinho, né? Três páginas tu dormindo. Exatamente. Evitar luzes, né? Exatamente. Começar a baixar luzes, né? O quarto é mais apagado, mais escurinho, de preferência luz amarela ao invés de luz branca, né? Luz do quarto tem que ser... Tem aquela luz azul, né? Tem aquela luz azul também que... Luz do quarto é luz amarela, luz azul, luz branca, ela desperta, né? A tela, né? A tela do celular é branca, televisão, luz branca, evitar ver filme de ação à noite, tudo isso te deixa... Suspente, te deixa acelerado, né? Te deixa acelerado, né? Então, faz você dormir mal, que gera uma consequência, uma cascata negativa, né? Então... O bom sono te regenera, né? Ele te faz acordar bem. Você pode até, às vezes, dormir ali... Por exemplo, você falou do filme, isso já aconteceu comigo. Eu antes... Até que fui dormir cedo, mas assisti um filme de suspense antes. Nossa, meu Deus! Eu dormia, tipo, nove horas à noite, assim, até amanhã. Mas eu acordei ruim, porque eu tive muito pesadelo à noite, tive uma noite muito agitada. Sim. Acabei que não... Você não atingiu aquele nível profundo do sono. Profundo do sono, exatamente. Existem vários níveis do sono, né? Tem um nível mais superficial, um nível mais profundo. O sono reparador, ele precisa passar por todos os estágios, tem um tempo certo. E, às vezes, você dormiu. Ah, eu até dormi, mas você acorda cansado, né? Quem nunca? Nossa. Dormi a noite inteira, entre aspas, mas acordei cansado. Provavelmente, a qualidade do sono não foi legal, né? Inclusive, a gente pode depois trazer um especialista até para falar sobre esse corpo. É, exato. Inclusive, eu escutei um podcast esse tempo atrás falando sobre isso, né? Às vezes, tem alguma reação do seu corpo também que está errada por conta dos seus hábitos, que faz com que o teu sono não esteja de qualidade. Você acordar cansado é um problema. Tem alguma coisa errada aí. Aham. Aí, a gente pode estar falando até sobre esses hábitos. Essa refeição aqui também, né? Exato. Se você comer uma comida mais pesada ali, já vai deitar, o intestino não vai regular bem. Total. Vai dormir super mal. Falamos de sete hábitos e agora a gente vai para a parte do ouro ali. Vamos tentar juntar tudo isso e trazer aqui uma rotina de uma pessoa que vai acordar e deitar, certo? Então, amanhã essa pessoa vai, a pessoa está ouvindo a gente hoje em algum momento, pode ser que seja à noite, pode ser que seja de tarde, de manhãzinha. Mas vamos pegar aqui, de agora até o final. O que que... Vamos pegar essa rotina linkando tudo isso. Como é que seria isso? Vamos lá. A pessoa acordou... Ah, nem colocamos aqui, mas o acordar, inclusive, aqui é um hábito extra, uma informação extra. O acordar até as oito horas da manhã seria o máximo. Ou seja, se você acorda mais tarde do que isso, você já está comprometendo. Alguma coisa está errada no seu organismo. Então, até as oito é o ideal, ok? Entre seis da manhã e oito da manhã é o ideal. Ah, não, mas eu acordo às cinco. Tudo bem, às vezes é uma questão de trabalho e tudo. Mas entre seis e oito, digamos que é o horário ok para se acordar, né? Acordou. O que a pessoa vai fazer na hora do café da manhã? Primeira dica que ela vai tentar seguir aqui. Em relação... Ah, primeiro, água. Ela vai tomar um copo d'água. Tomou um copo d'água. Acordou, tomou um copo d'água. Ela vai para o café da manhã ou ela pode até já... Ela pode escolher. Ah, eu vou tomar um café da manhã e depois ir para o meu cinco minutinhos de exercício. Ou eu vou tomar um copo d'água e ir para o cinco minutinhos de exercício. Depois eu vou tomar um café da manhã. Essa ordem ela pode mexer, não tem problema. Então, digamos, foi lá, fez a sua caminhada forte ou fez, de alguma forma, algum exercício em casa de cinco minutos. Pode ser algo bem simples mesmo, desde que tire ela da normalidade, ou seja, a frequência acadêmica tem que estar alterada nesse cinco minutos, de alguma forma. Cinco minutinhos ali de esforço, vai na academia, faz alguma coisa, né? Do mínimo cinco minutos. E na hora que for se alimentar, exemplo simples de refeição. Meio mamãozinho, meio mamãozinho, um carboidrato legal que vai ajudar até no intestino. Uma colherzinha de aveia, dois a quatro ovinhos, mais uma colherzinha de queijo cottage, ou se você não gosta do cottage, ou não acha o cottage, compra ali um queijinho magro. Simples. Outros exemplos de café da manhã que vocês praticam aí, só para a pessoa ter um norte, de cafezinho simples, proteico. Esse que eu dei, básico, proteico. Outros. Como eu falei que eu estou na semana do frango, né? Eu faço uma tapioquinha básica ali e coloco o frango desfiado que eu tempero, aí o frango desfiado ali e tomo ali com o meu café sem açúcar e o mamão. Eu faço essa básica ali. Você está comendo um franguinho de manhã. Exatamente. Agora, quanto de frango você coloca? Então, a pessoa vai colocar dois fiapos de frango lá e vai lá assim, ah, estou seguindo aqui, dois fiapos. Aí vai ver, tem dois fiapos de frango na tapioca. Não, eu estou colocando de 40 a 60 gramas. Você pesa, então? É, no meu caso. Mas vamos supor ali uma pessoa, para ter uma noção, desfiado. Você coloca umas quatro, cinco colheres, bem cheia, aquelas colheres de comida, de frango desfiado. Bem cheio. Boa, beleza. E aí, depois desse café da manhã, já pode tomar um copão d'água aí, para poder... Boa, já ir batendo ao longo do dia. Ao longo do dia. E se fez atividade, os cinco minutinhos de exercício, tomar antes, durante e depois. Exato. Antes, durante e depois ali, um copinho d'água pelo menos. Ou seja, já estamos trazendo para você aqui. Enchendo o teu balãozinho de água. Enchendo o teu balãozinho da água e já estamos dando as diquinhas tudo junto. Aí, o que acontece? Se você tomou esse café da manhã às oito horas da manhã, um exemplo, e você vai almoçar, por exemplo, meio dia, ou seja, quatro horas depois, o ideal é que no meio disso, ou seja, dez horas da manhã, você faça um mínimo lanchinho. Nesse lanchinho, o que você poderia colocar aí? Você poderia colocar uma bananinha, duas, três castanhas e uma dose de whey protein, por exemplo. Ou meia dose de whey. Ou meia dose de whey. Isso. Ou um iogurte natural com meia dose. Com meia dose de... É, exato. Com dois ingredientes, pelo amor de Deus. Porque tem vários iogurtezinhos. É, não é esses iogurte. Não, não é da NET, né? É olhar no... É aquele natural. É olhar iogurte natural, aquele bem simples. E aí, para não ficar sem graça, você põe meia dose de whey. Tem whey de vários sabores. Morango, baunilha, chocolate. Toma ali meia dozinha ali. Ou seja, tá legal ali, poxa, proteína, um carboidratozinho ali, pica uma bananinha ou uma maçã, come ali. Ou põe uma aveia também. Uma aveia. Fica legal. Olha que bacana. Lanchinho simples ali, vai te manter saciado. Quando chegar meio dia, você nem vai estar com fome. Tanta fome, né? Sim, né? Claro, tá com fome. Você não precisa estar com fome também. É, se você tá com fome demais, tá alguma coisa errada. Então, assim, é aquela fome, mas que não tá te matando ali. E aí, na hora do almoço, pô, saladinha pode ser à vontade. Mete a saladinha à vontade. O prato ali, um arroz ou uma batata, ou até mesmo um pouquinho de macarrão. Sim. Não tem problema. Punhadinho. Um punhadinho. Ou seja, uma fonte de carboidrato. Pode ser um pouquinho de arroz, olha só que louco, né? Mas poderia ser um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata, um pouquinho de macarrão. Ou seja, pode comer macarrão, batata e arroz do mesmo... Pode, desde que tenha uma quantidade... Quantidade, ok. Ok, dividido. Ah, não, eu vou comer só um, então pode aumentar a quantidade. Só de arroz, só de batata, só de macarrão, ou mandioca, ou inhame, alguma coisa assim, uma raiz, né? As raízes são sempre mais saudáveis. E aí, você coloca ali a proteína, lembra da palma da mão? Um bife do tamanho da palma da mão. De frango, de peixe, ou se for carne moída, aquela colher grande lá, pelo menos umas duas, três daquela bem forte, bem no prato ali. Procurar cozinhar um brócolizinho, se tiver um brócolizinho, é uma cenoura cozida, que ajuda também. Perfeito, perfeito. Boa. E aí, o que acontece? Olha, vamos simplificar. A gente foi até a terceira refeição do dia. Uhum. Sabia que dá pra simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V, replicar essa refeição na paz da tarde? Sim. Olha que simples. Sim. Então, ou seja, entre o almoço e o seu jantar, você poderia embutir ali o mesmo lanchinho que você fez ali na meia da manhã, você pode embutir o mesmo lanchinho. A linha da tarde, exato. Você pode ir. E a noite, a mesma coisa que você comeu na hora do almoço, pode ser, você pode variar. Na hora do almoço, você foi frango. A noite, você come o peixe. Ah, não, eu não ligo de comer frango de novo. Então, come frango de novo, não tem problema. Eu comi macarrão de manhã, de manhã não, na hora do almoço. À noite, come a batata. Não precisa cortar o carboidrato à noite. Não precisa cortar o carboidrato, exatamente. Só precisa dosar ele. Dosar, exato. Você não precisa comer, não vai comer um prato cheio de macarrão, uma platada. Não precisa, mas o carboidrato não precisa, definitivamente. Não precisa. Ele não vai te engordar mais. É isso que você comeu depois das seis, não é isso? Não é isso. Isso é mito. Não existe. As pessoas têm isso. Ah, mas é que menina não já... Aí você vai falar igual a minha tia de Minas. Menina, eu nem janto, sabe? Eu não tenho hábito. Eu como só uma bolachinha cream cracker. Com um cafezinho. Com um cafezinho. As pessoas têm mania de associar. É que eu não gosto, porque a comida... As pessoas falam, jantar à noite é pesado. As pessoas acham que jantar à noite é pesado para ela. Por quê? Porque o prato de comida pesa mais do que a bolachinha. Só que não tem a ver com o peso da comida. Tem a ver com o nutriente que aquilo fornece. Então, vai te emagrecer mais comer um prato de comida do que um pacotinho. Ou que seja até três bolachinhas dessas, entre aspas, fitness. Sim. O prato de comida vai te emagrecer mais do que essa bolachinha. Primeiro, por conta de nutrientes. Segundo, por conta de você gerar catabolismo. Se você come só a bolachinha, não tem proteína, não tem nutriente ali. Você cataboliza, o seu corpo perde velocidade metabólica. Você vai ter cada vez mais dificuldade de emagrecer. Você vai engordar com cada vez mais facilidade. Vira só uma cascata negativa. Sim. Então, falamos disso aí. E aí, o que acontece? Você vai começar a apagar as luzes ali uma hora mais cedo para tentar dormir uma hora mais cedo. Vai te deitar um pouquinho mais cedo. E o teu jantar sempre duas horas antes da refeição final. E lembrando, se você faz o próprio preparo da comida, o que você vai fazer? Você vai lembrar de tirar essas adições de sal, açúcar e tudo o resto. E tentar bater a quantidade de água pelo menos até as sete horas da noite, né? Isso. Tem isso para você não ter... Para você não precisar ficar levantando à noite para fazer isso. Exatamente. Tomar muita água após as sete. O período que você vai deitar vai ser ruim. Você vai ficar levantando para urinar. Total. Olha só. Com esses sete hábitos que a gente acabou de dar. É uma dica aqui. Que às vezes na tua cabeça pode parecer, nossa, mas... Só isso. Eu vou fazendo. Só isso. Eu garanto para você. Se você usar só isso aqui, você já vai começar a ver um resultado brutal. Experimenta uma semana para ver. Uma semana. Uma semaninha você vai ver como é que você vai se sentir melhor nisso aqui. Doa. Ah, e aquele docinho e tal. Não. Você vai cortar pelo menos uma semaninha. Você vai cortar. Você vai fazer isso como... Com essa estratégia aí aqui, primeiro, você não vai passar fome. Você vai dormir melhor. Você vai ficar com menos vontade de comer duas. Não quer dizer que você não vai ter. Você pode ter até porque se você está acostumado a comer todo dia, você vai ter uma abstinenciazinha. Mas essa vontade vai ser cada vez mais diminuída. E só nesse processo aqui, ao longo de 15 dias, 20 dias, você vai começar a ver uma diferença na balança, no seu percentual de gordura e tudo mais. E dali para frente é começar... É o que eu disse, pô... Passar o nível, né? Passar o nível. Agora eu vou pensar em fazer uma musculação. E aí, quem sabe, a gente pode te ajudar no personal online. Sim. Ou vou entrar no... Aí você vai ter a sua senhora de nutricionista. Aí vai começar a mudar de fase. Mudar de fase. Mas essa aqui é a tua fase inicial, tá? Boa. E eu quero que você que está ouvindo aqui a gente, então, se isso aqui te ajudou, né? Eu quero, primeiro, que você curta, né? Se inscreve aqui no nosso canal, que é super importante. Segue a gente nas redes sociais, que é Caio Senhorete, no Instagram, no TikTok. E detalhe, deixe o seu comentário do que você achou. A tua opinião sobre esse podcast aqui é muito importante, né? Coloca aqui o que você achou, se realmente te ajudou, se não ajudou. E outra, muitas pessoas, assim como você, precisariam estar ouvindo isso aqui. Então, poxa, compartilha esse link com o grupo da família, grupo de amigos. Repasse isso aqui. É uma maneira de você nos ajudar a atingir mais pessoas. Chama outra pessoa para fazer o dedo antigo, né? O dedo não cai, tá, gente? Se fizer isso, pode fazer. Exato. Aperta o botão do like. Convida alguém para fazer com você esse desafio de mudança, de sair dessa... Sete dias fazendo isso, com sete hábitos. Com sete hábitos. Poxa, chama, convida alguém para fazer isso. Convida alguém e faz um desafio. Exato, faz um desafio. Depois vem comentar aqui para a gente o que você achou disso, como que foi a sua mudança aí, para a gente poder recolher esse feedback. Exato. E esse foi o podcast de hoje, os sete hábitos que vão te fazer emagrecer. Boa. Muito obrigada pelo papo, viu, gente? Valeu pela participação. Um abraço, um beijo, tchau. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho